Meus amigos, familiares de um adolescente desaparecido em Juiz de Fora, na Zona da Mata, acreditam que ele seja morto. A suspeita é que o tio seja o autor desse crime. Mas eu queria muito que vocês prestassem atenção na fala de todos os entrevistados. Um filho seu morre, peço desculpas à família, mas eu não estaria com essa calma toda não. O filho de Roselaine está desaparecido desde o dia 17 de março. A mulher tem certeza que ele está morto. Marcos Paulo de Souza Sebastião, de 16 anos, estava dormindo quando a mãe saiu de casa para trabalhar. Desde o primeiro momento que eu vi os sinais no quarto dele, entendeu, na minha casa, eu tenho certeza que meu filho está morto. Eu gostaria realmente de ter um pouquinho de esperança, mas não tenho nenhuma. O pai do adolescente chegou em casa no final do dia e encontrou o quarto do filho do lado. A cama e a mesa estavam quebradas. Tinham marcas de sangue nos móveis e nas paredes. Alguns objetos, como televisão, videogame e colchão, haviam sido levados. Quando eu voltei da padaria que eu reparei direito, o quarto estava todo cheio de sanguentado. Eu falei, é, mataram o meu filho. O caso foi registrado pela polícia militar como desaparecimento, mas a polícia civil acredita que possa ter havido um assassinato. Tanto que a delegacia especializada em homicídios já começou as investigações. A família acredita que Marcos Paulo tenha sido morto pelo próprio tio, que mora na casa de cima da vítima. O tio falou que ia acabar com ele, inclusive já havia ameaçado os colegas. Eu fui até a casa do tio para conversar com ele e ele afirmou para mim que ele mataria meu filho. Eram discussões constantes, até comigo mesmo. O carro do tio da vítima e do filho dele foram apreendidos pela polícia civil. Os dois veículos foram vistos por testemunhas saindo da casa na manhã do desaparecimento. Nós já conseguimos ouvir esses dois suspeitos, nós já apreendemos esses veículos, nós fizemos um exame preliminar nesses veículos, onde foi encontrado realmente resíduos de sangue e de cabelo em tese humano. Já remetemos esse material para a perícia. Nós vamos fazer um exame de luminol nos dois veículos para saber se há realmente vestígios maiores de sangue e se trata de sangue humano. É, Minagela, e vocês viram aí? Eu peço desculpas mais uma vez, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas a dor de uma mãe que perde um filho, a dor de um pai que perde um filho, assassinado e nessas circunstâncias, ela nos concedeu entrevista com essa calma, nessa serenidade toda. Pergunto eu, o que é que a senhora teria feito? Não posso culpá-la, já extrapolou, passou, não é ela a culpada disso, obviamente. Mas, gente, olha a banalidade, olha a que ponto nós chegamos. As pessoas convivem com a ameaça como se nada estivesse acontecendo. Não, realmente, sim, várias discussões aconteciam. Eu fui até lá perguntar a ele, ele falou que mataria mesmo meu filho. É isso mesmo? É nessa sociedade que nós estamos convivendo? É nessa estrutura familiar que nós estamos convivendo? Rafael, tá pronto? Rafael, tá pronto, Daniela? Se tiver, eu quero a participação dele. Hoje pela manhã, tomávamos café junto, eu e Rafael Martins, e falávamos justamente da falta de estrutura das famílias. Né, Rafael Martins? Exatamente. O desamor, a desestrutura. E dizíamos isso, você viu aí a mãe falando? Com naturalidade que o filho, ela acredita que esteja morto, assassinado, Rafael. E a gente sabe que uma cidade forte, né, Stanley? Uma sociedade forte precisa de uma família forte também, né, Stanley? Pois é, sem uma família... A lei diz, Rafael, que a família é a célula mãe de toda a sociedade. Se nós temos uma família doente, a sociedade não tá boa. Exatamente. Não é essa conta aritmética fácil de ser feita? A gente tem que trabalhar o fortalecimento dessas famílias, né, Stanley? Políticas públicas voltadas para as famílias.